Uma empresa que se está localizada na Lachiosa faz desmantelamento de viaduras e vamos pôr na nossa zona industrial, é aquele cenário todo ali. E é disto que estamos falando. É assim, o que nós precisemos, o que não disse, o que o senhor disse, é que tem que perceber é o seguinte. Este senhor tem uma atividade, uma atividade, devidamente licenciada, como nós temos. E tem problemas de resolução de impacto ambiental. E tem problemas de resolução de impacto ambiental. O que é que defende os nossos empregados? Eu defendo os nossos empregados. E ao atribuir deste lote, e ao impor-lhe determinadas condições, porque o senhor não sabe quais são, logicamente, o que eu quero fazer, a zona industrial não se vai ter de ficarmos ao tempo. Porque é um lote, não é isso, é que isto vai ter uma zona de desmantelamento e vou resolvendo um problema com uma pessoa que é empresária e que paga os seus impostos e que neste momento, se calhar, nem tem condições para não tirar a dar tal. Mas quero-me dizer o seguinte, quando eu entro a solução, que vejo lá, às vezes, às vezes, agirem para só, este senhor, no mesmo projeto, tem oferecido para ir para os conselhos de ministros. E por isso quero dizer, é um empresário igual a um grande hospital. E para mim não há empresários grandes nem pequenos, nem de primeiro nem de segundo. Esta atividade é ou não uma atividade industrial? É uma atividade industrial. Resolvemos um problema de impacto ambiental, porque este empresário não tem condições, e aquilo que nós lhe estamos a proporcionar, é condições para que não lhes deixem aqui, há muito tempo, e que ele fique sempre contrariado. E por isso aquilo que nós queremos, que é alguns, que é alguns cuidados, mas este alguém é empresário igual a um dos que paga impostos, não lhe era o hospital, e eu tenho a obrigação, porque há quem que te amanhaste, que eu sou um defensor dos grandes empresários, não é eu? Eu sou defensor de todos os empresários que me queiram criar impostos de trabalho. E sobre isso quero dizer, equivocou-se em algumas coisas que fiz. Realmente custou 500 mil euros naquela comunicação, na zona industrial e na atuação. Mas esqueceu-se que eu arranjei 85% no quadro que me gasto, e por isso o município ficou. E nesta fase, digo-lhe outra coisa. A obrigação do município ainda não vemos dinheiro por metro quadrado. Mas sabe qual era a obrigação? O que é que eu sinto? Sinto-lhe que esses empresários, os empresários que quisessem vir hoje para o livreiro de hospital se instalar, ceder-lhe gratuitamente todos os espaços. Ouça, essa era a melhor medida que eu podia, porque, como eu lhes disse, o desemprego no livreiro de hospital, faz-se, não por atribuição de subsídios à ação social, mas sim por criação destes postos de trabalho. E por isso quero dizer, estou muito contente, porque a zona industrial está, e vou dizer que tinha outra empresa para este lado, quer dizer, uma empresa fora da Conselho, até era de Carcautal, e tudo mais. Tinha uma empresa em que estava neste lado. E eu vou dizer, perante o drama deste empresário, eu vou dizer, achei que o que eu devia fazer. O que nós temos pensado rapidamente, é uma ofensiva à conta, para tirar uma zona industrial diferente daquela zona. E este Presidente da Câmara está, e o seu Executivo, está de acordo, que é, do lado direito, fazermos com a zona empresarial inteligente, através agora dos novos fundos, e para isso nós temos que estar preparados, porque as zonas industriais, hoje, têm muito a ver com aquela zona de nossa cidade. Ela é existível, é boa, e mesmo assim temos. Eu, como disse, para mim, me contratou-me nestes valores, porque são, quando são as reuniões voltas, as empresas apresentam aqui, impostos de trabalho, e os outros. E olha, graças a Deus, pois estou aqui a falta, é defender o Luís Amado, porque é um pequeno empresário, mas porque eu também não tenho um grande respeito, são homens que criam rejeitos, e como eu disse, eu, até sempre, já assisto, tinha municípios vizinhos, nas suas zonas industriais, apelizavam os problemas de graça. Ou então, não deixar sair, não emposar, não conseguir, mesmo não sempre quer, resolver um problema de impacto ambiental, acho que fiz o que lhe deu certo. E como eu disse, para este lote, para a ofensão operativa da frente, tinha uma empresa de carregar o fonte, que queria um instalar, para o mercado de açúcar, e que estava a dar aulas. Por isso, se eu fizer, o impacto ambiental, não são as autoras, todas estarem na Armejela, ou estarem na Armejela, o impacto ambiental, tem que se resolver independentemente, da sua localização, e não mais, que as obras industriais, e aqueles lotes, que tenham alguma essência, incapaz de resolver o impacto ambiental. O senhor dizia que, as sete nove empresas, tinham um investimento de 7,5 milhões, o que dedica 1.42 bilhões, por cada empresa. Vejo que aqui, o investimento, está de cerca de 160 mil dólares. Vejo que estas sete empresas, geravam 100 postos de trabalho. Esta, vai criar, dois, novos postos de trabalho. Sim, portanto, a cordinha, não foi, não foi, apontada a esta empresária, como uma solução viável, não seria, o início da cordinha, já que, na última, a cordinha, aprovámos, uma alteração, deixe-me aqui, deixe-me aqui dizer uma coisa, como sabe, a cordinha tem sido sempre colocada para os empresários, que têm muitas tecnologias, que se deslocalizarem, ou não, não, mas, ainda, com o outro, pequeno, por um lado, com esse outro, é que a cordinha, neste momento, vou dizer, pela primeira vez, tem uma empresa, que já desdicou as obras, e penso que as obras, até, já se iniciaram, se iniciaram, quero melhorar, essa notícia. Por isso, não tem sido, falta, preocupação.